São 16 garrotas aí, 16 Aqui é o começo da um racaria aqui, quem quer encostar o que é bom tá aí Gado quase todo filho de sêmio Agora aqui é boa Olha o padrão da garrota aí Tem duas viotas pelo meio já As pequenas que são boas mesmo Olha, são 16 no gado, 16 16 garrotas aí padrão mesmo Quem quer encostar o que é bom Olha aí, olha aí que são as garrotas viu Olha aí que é um gado, são 16 garrotas aí no total A menor que tem é essa aqui ó, filho de sêmio Aí um gado aí ó, extra viu 16 garrotas extra Olha aqui é gado Cabe encostar o que é bom mesmo aqui viu E aí